Uma grande contribuição do Pedrosa a esses artistas era estimular a liberdade, estimular a criação. O seu gesto se apresentando como obra, fazendo o que você fez, desmanchou, mostrou que o regulamento do salão não tem a menor importância. Pois o fato de você não ser recebido e não se enquadrar no regulamento indicou que a vida é maior que o regulamento. E desmanchou, inclusive, o mito de fazer arte sem obra. O que Antônio está fazendo é o exercício experimental de liberdade. Todas essas colocações dele estavam sempre carregadas de um profundo humanismo. Isso é uma coisa muito linda no mar. Você se sentia ali constantemente, para onde, como ele se expressasse, tinha aquele profundo amor à humanidade, quer dizer, era um cara que, na verdade, apostava no melhor do homem. A gente está olhando para que, para lá, para fazer as coisas com amor, sobretudo com alegria. E esta alegria, pelo toque... Maro Pedrosa, nesses seus 80 anos, a arte sempre conviveu bem, sem conflitos com a política? Não. Não, não, não. Não posso dizer que tenha sido um romance sem falhas. Era importante para mim as duas atividades fundamentais. A política e a arte. O que, no momento, é a arte. O que é a arte? É a arte. O que é a arte? para aqui e para acolá para ver que ele se destaca da maioria dos artistas pela imaginação criativa pelo toque de afetividade que ele põe em tudo pelo arranjo espetacular das formas dos traços o 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